Amém. Essa calma aí eu preciso dela, é muito importante. Na pregação passada que eu fiz, no texto de Jonas 1, aí depois eu fui dar uma olhadinha nela, eu descobri que logo no início do nervosismo eu chamei Jonas de Tarsis, mandei Tarsis para Nínive e fiz uma bagunça, mas depois a gente foi se encontrando e Deus usa assim mesmo. Amém? Enquanto eu estou me ajeitando aqui. Obrigado. Você vai dando glória a Deus aí, isso, vai agradecendo ao Senhor e vai abrindo sua Bíblia em Jonas 2. Você que não tem Bíblia, vai estar na tela, Jonas? Vai. Multimídia vai pôr na tela. Eu vou abrindo aqui também. Amém? Acho que encontrou aí Jonas 2. Nessa pregação que eu mencionei, há duas ou três semanas atrás, eu estava trabalhando a ideia de um Jonas atleta, nós estávamos fazendo isso, um profeta atleta que está sempre correndo para um lado, em direção ao Senhor. E aí no capítulo 1 nós vimos Jonas fugindo de Deus, correndo para longe de Deus. Foi quando nós trabalhamos dois pontos naquela palavra de que nós podemos fugir de Deus, alguns motivos é quando nós não gostamos da missão que Deus nos dá dentro do nosso chamado, e aí a gente pode se colocar em fuga do Senhor. Um outro motivo que a gente trabalhou rapidamente foi quando nós agimos como juízes, achando que determinados tipos de pessoas ou comportamentos não são dignos da salvação da palavra e da esperança do Senhor. E aí nós vamos hoje trabalhar o capítulo 2, correndo para Deus, correndo em direção a Deus. Vamos ver essa ideia de um retorno de volta ao Senhor. A palavra diz assim, leia comigo aí, eu estou na NVI, tá bom? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor o seu Deus e disse, Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus, de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei a ti sacrifício. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém? Versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou o Jonas em terra firme. Dramaticalmente, aqui, eu dividi esse capítulo 2 em três partes. Uma, o narrador, o escritor do livro de Jonas. Ele diz que Jonas, dentro do peixe, faz uma oração. Isso está no versículo 1. Do versículo 2 até o versículo 9, 2, parte B até o 9, é a oração de Jonas. Na minha Bíblia, aqui, inclusive, abre aspas e fecha aspas. Não sei como é que está na sua. Mas, do 2 ao 9, é a oração, o que Jonas proferiu. E a terceira parte, é o autor, de novo, nos contando a respeito da vida de Jonas, que ele foi vomitado. Deus ordenou que o peixe, a baleia, seja lá qual for o peixe, vomitasse Jonas. Se, no capítulo 1, Jonas está fugindo de Deus, no capítulo 2, Jonas começa a correr em direção a Deus. E eu gostaria de trabalhar, nessa manhã, com você, ações que foram necessárias para Jonas voltar, fazer o caminho regresso, o caminho de volta ao Senhor, e que podem se aplicar a nós também. A primeira ação necessária que Jonas fez, e está aqui, ela é clara, não tem como a gente não observar ela, a primeira ação é a oração. O versículo 1 diz assim, Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Olha que engraçado isso. Jonas, no capítulo 1, ele não ora nenhuma vez. Jonas foge da oração e não há problema que aconteça na vida de Jonas que faça Jonas orar. Jonas está desobediente, é desobediente e consciente, e orar significa se relacionar com Deus, se relacionar com Deus de oração, se relacionar com Deus e fugir de Deus, são totalmente opostos. Então, Jonas, ele ou foge de Deus, ou ele ora, porque essas coisas não combinam, elas não funcionam juntas. Oração e fuga de Deus não funcionam. Oração representa a comunicação com Deus, uma via de mão dupla, onde eu falo com o Senhor e o Senhor me responde. Davi evidencia isso no Salmo 5, verso 3, quando ele diz, De manhã, Senhor, ouves a minha oração. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi nos mostra, nos dá evidência de que falar com Deus é se comunicar com Ele e aguardar para que Ele nos responda. Jeremias 33, 3 fala o mesmo. O Senhor dizendo, invoca-me e te responder. Então, não funciona a fuga de Jonas com oração. Ele se recusa a orar de qualquer jeito, e no capítulo 1, Jonas está numa descida que parece interminável. Preste atenção, eu vou lembrar para você, é como se ele estivesse de ladeira abaixo. O Senhor diz, deixa eu prestar atenção agora no que eu vou falar, o Senhor diz para Jonas, vai para Nínive. Vou prestar atenção, é. E Jonas, então, ele vai, ele desce, o texto diz que ele desce para Jope. Então, Jonas começa a sua descida, a sua fuga. De Jope, o texto diz que Jonas vai para dentro, ele desce para o barco. E Jonas não ora para fazer nada disso. Dentro do barco, o texto nos conta que Jonas desce para o porão. Jonas está numa descida que parece não ter fim. Dentro do porão, Jonas, no meio daquela tempestade, ele é acordado, e os pagãos, os marinheiros pagãos oram, e Jonas é arremessado, ele desce, dessa vez, para o mar. E a descida de Jonas não para. Do mar, Jonas continua descendo para dentro do ventre do peixe. E de dentro do ventre do peixe, que parece ser o último estágio, Jonas ainda diz que desce ao Sheol, uma palavra em hebraico, para lugar dos mortos, para sepultura, que representa o próprio ventre do peixe, mas ele representa um nível a mais, além do peixe físico, o Sheol. Jonas, ele está numa descida impressionante, e em nenhuma trajetória, em nenhum passo dessa descida, Jonas quer orar a Deus. E olha que coisa incrível, até os pagãos, aqueles marinheiros que estavam no barco, no meio daquela tragédia, no meio daquela ventania, no meio daquele sopro do Senhor, que balança aquela embarcação, até os pagãos oram. O capítulo 1 nos conta que os pagãos oram aos seus deuses, eles querem que aquela tempestade passe, eles têm medo de morrer, e eles oram aos seus deuses, os seus deuses não respondem e Jonas não ora, ele não quer saber. Quando eles tiram sorte para descobrir por que está acontecendo isso, eles acordam Jonas, a sorte cai sobre Jonas, se você se lembra bem, eles perguntam, Jonas, de onde você é, de onde você vem, o que você faz, qual é o seu povo, qual é a sua origem, por que essas perguntas? Naquela época, existia a cultura de que os deuses eram deuses locais, eram deuses regionais, eram deuses que correspondiam à cultura local de um povo. Então, descobrir de onde Jonas era, era descobrir qual deus ele servia, e então eles adorariam, prestariam orações àquele deus para ver se aquela tempestade parava. Só que não funciona assim, então esses marinheiros jogam Jonas no mar, esses pagãos, e antes de fazer isso, eles oram inclusive ao deus de Jonas, porque Jonas apresenta para eles quem? Quando eles perguntam para Jonas quem é, Jonas se apresenta, eu sou hebreu, adorador do deus vivo, criador dos céus, da terra e do mar. Enquanto eles conheciam deuses locais, deuses pequenos, Jonas apresenta para eles um deus cósmico, um deus que cria todas as coisas, um deus que é dono de todas as coisas, um deus que sobre todas as coisas dominam. Aquilo enche aqueles homens de pavor, como a sorte cai sobre Jonas, Jonas teria que ser lançado ao mar, e esses pagãos oram ao deus de Jonas, por favor, não nos cobre, não caia sobre nós o sangue deste homem, porque teremos que lançá-lo ao mar. Jonas é assim, ele quer morrer, mas não quer obedecer. Jonas então é lançado ao mar, chegou na descida no fundo do poço. E aí o capítulo 2 mostra o caminho de Jonas de volta ao Senhor, uma corrida em direção a Deus, passando pela oração. Mas note uma coisa, diferente dos marinheiros que oram a outros deuses, diferente dos marinheiros que oram ao deus de Jonas, o versículo diz que Jonas ora ao Senhor, de dentro do peixe ele ora ao Senhor, o seu deus. O entendimento disso, queridos, é importante, porque Jonas, ele tem um deus pessoal, ele tem um deus para chamar de seu. Nós temos, queridos, um deus que se dispõe a ser inteiramente meu, ao mesmo tempo que se dispõe a ser inteiramente seu, isso são as características de um deus onipotente, que pode todas as coisas, e um deus onipresente que está em todos os lugares, são características sendo manifestas. Você tem esse deus, eu tenho esse deus, e quando nós oramos, nós nos dirigimos a um deus que é meu, e que é seu, e que é nosso. Onde está, então, um dos segredos da oração de Jonas, um dos segredos da nossa oração de retorno ao Senhor? Estar em clamar a um deus que você serve, está em clamar a um deus que você adora, está em clamar a um deus que você ama, está em clamar a um deus que você é adorador, que se faz pessoal para mim e para você. Isso quer dizer, queridos, que o nosso clamor, quando nós oramos, quando nós levantamos a nossa voz, o nosso clamor não é erguido a um pedaço de pau, a um pedaço de pedra, a um objeto valioso, a coisas que podem ter valor emocional, ou financeiro, ou físico, não interessa, nosso clamor não é levantado a uma pessoa, a um deus local, a um deus limitado, não é levantado a um deus que pertence a uma cultura, ou um povo, nós levantamos um clamor a um deus universal, multicultural, cósmico, criador de todas as coisas, do céu, terra e mar, esse é o meu e o seu Deus. E como então nós fazemos essa oração? Como então fazer essa oração de volta, de retorno ao Senhor, de aproximação, de alguém que está fugindo, e agora quer fazer o caminho de volta? É engraçado que eu vi há um tempo atrás, eu não sei se alguns de vocês viram, tem um canal no YouTube, é um canal cômico chamado Pastorzão, com X, vocês conhecem esse canal? Conhecem, né? Há algum tempo atrás ele fez um vídeo falando, eles representam algumas situações que acontecem no meio cristão, no meio evangélico, e nesse vídeo ele mostra, dois irmãos vão sentar lá com o pastor, e eles estão brigando porque a oração de um e do outro está errada, eles estão avaliando a oração do outro. E um ora mais do reteté, uma pessoa, o outro ora do jeito dele, uma linguagem mais simples, mais popular, vou chamar assim, e está errado o pastor, o jeito que ele ora, está errado o jeito que ele ora, e eles estavam brigando ali, e o pastor, ele faz a oração do Pai Nosso, e pede para cada um fazer do seu jeito. E o vídeo é engraçado, ele tem um enredo interessante, mas a verdade é que o vídeo mostra, deixa claro como a oração precisa ser feita, é que ela precisa vir do coração, a linguagem que precisa ser falada com o Senhor, é a linguagem do coração, não são simplesmente as palavras, não importa o jeito que falamos, porque se vem do coração, é a imagem de retorno ao Senhor. A gente tem algumas dicas, a própria palavra de Deus nos ensina, por exemplo, nós sabemos que a oração não pode ser um ato religioso, Jesus condenava os fariseus, Jesus condenava aqueles religiosos, que levantavam-se nas praças, e oravam em alta voz, e repetiam as mesmas orações o tempo todo, para serem vistos, mas Jesus exalta um publicano, que bate no peito, e ali exprime toda a sua dor, e se considera um pecador, e aí ele expõe o seu coração, então nós sabemos que a oração não é um ato religioso, precisa vir de dentro. Nós também sabemos que uma oração, e uma oração de retorno ao Senhor, ela não pode ser uma oração escapista, ela não pode ser uma oração que omite aquilo que deve ser falado. Nós não retornamos para o Senhor, nós não caminhamos em direção ao Senhor, nós não andamos em direção ao Senhor, quando simplesmente oramos agradecendo o almoço, e ali paramos. Quando oramos e agradecemos pelo dia, e não passa além disso, porque chegamos e vencemos mais um dia, isso faz parte, mas essa não é a oração de quem se afastou, fugiu do Senhor, fugiu das suas missões, fugiu daquilo que Deus nos manda fazer, e deseja fazer um caminho de volta, não é por aí a oração. Ela precisa partir de um coração quebrantado, precisa ser transparente, precisa tratar a angústia do seu coração. E Jesus nos ensina isso, em Mateus 26, 34, Jesus está no Getsemane, está no jardim, está chegando próximo da sua crucificação, está chegando próximo do momento alto da missão de Jesus. E Mateus 26, 34 diz, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jonas poderia ter feito essa oração lá no início, vai para Nínive, Senhor, não quero, Senhor, manda para outro, mas a postura do coração, é todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, é o coração obediente que se coloca diante do Senhor. Jonas faz essa oração, o capítulo 2 é praticamente uma oração, ele é toda uma oração, tirando o verso 1 e o verso 10, e Jonas expressa todo o seu desespero, toda a sua angústia, a sua aflição, ele grita, ele demonstra o seu desejo de estar na presença do Senhor mais uma vez, ele anseia pelos átrios do Senhor de novo, ele quer oferecer ofertas e sacrifícios ao Senhor, Jonas deixa claro todo o seu sentimento, expõe o seu coração ao Senhor para fazer o seu caminho de volta. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Você pode falar um glória a Deus aí? A oração de Jonas, queridos, ela é tão peculiar, expõe ali os seus sentimentos, expõe o momento que ele está passando, ele usa a linguagem do que acontece, água sobre isso, em cima dele, ondas sobre ele, ele conta ao Senhor tudo o que está acontecendo, ele ora salmos. Quando eu estava lendo esse texto, estudando, eu encontrei aqui uma pesquisa de que, nessa oração de Jonas, ele encaixa perfeitamente, ele não falta escola bíblica. Jonas ora, tem sentenças exatas de Salmos 18, Salmos 120, Salmos 42, Salmos 31, 69, 16, 30, 31, 50, 3, ele ora os salmos do início ao fim, muitos trechos, exatamente como nós encontramos no livro de salmos. Mas qual é o problema que parece que nós temos? Parece que muitas vezes nós aceitamos uma mentira, não está na palavra, não vem de Deus, portanto, creio que é uma mentira de Satanás, e que impregna na nossa vida desde a queda do homem. Quando o homem desobedece, ele se esconde, isso aconteceu lá no Éden, pecou, errou, se escondeu. E nós acreditamos, o pecado faz isso conosco, de que quando erramos, nós perdemos o direito de orar. Nós achamos que quando nós erramos, e quando nós estamos numa rota, que não é a rota de Deus para nós, nós achamos que perdemos o direito de orar, porque Deus não vai nos ouvir, porque eu estou com a vida toda bagunçada, porque o negócio está todo errado, e não funciona assim, e Jonas nos mostra isso, porque Jonas está mal demais. Jonas, quando ora, ele está na decadência sem fim, ele vai de ladeira abaixo, ele não quer orar de jeito nenhum, ele é um desobediente consciente, e mesmo assim, ele decide levantar a sua voz ao Senhor. Jonas prefere morrer, a obedecer a Deus, mas ele, então, ora. Onde Jonas está? Ele faz essa oração de dentro de onde? De dentro do peixe. E o que o peixe representa para Jonas? Fim da linha. Zé Fini. Acabou. Não tem mais jeito. É isso que representa para Jonas. Partiu. Fui. É isso. Jonas ficaria ali três dias, e três noites, assim a palavra nos conta. Mas o que o peixe representa para Deus? Salvar? Quem mandou o peixe? Deus. O peixe foi enviado por Deus. O que Jonas acredita que vai lhe matar, o que Jonas acredita que vai ser o seu fim, Jonas não tem mais esperança, está orando ao Senhor, é exatamente o que Deus enviou para salvá-lo. Não é tremendo isso? Na perspectiva de Jonas, estar dentro do peixe é a pior situação que alguém poderia estar. Ele é um morto vivo. Ele não morreu ainda, mas ele não tem mais vontade própria. Ele não vai mais para onde ele quer. Ele não sabe como sair dessa situação. Ele está em contagem regressiva. Vou morrer agora. Vou morrer daqui a pouco. Vou morrer daqui a um dia. E ele está em agonia ali dentro. Ele não sabe quando aquilo vai passar, mas ainda assim ele se lembra que tem um Deus e não é qualquer Deus. É aquele Deus cósmico que ele apresenta para os pagãos, para os marinheiros, e ele levanta a sua voz em oração ali naquele lugar. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Isso quer dizer, queridos, que não importa o quão complicada esteja a sua situação. não importa se você está se sentindo desobediente como Jonas estava. Não importa se você é um Jonas que agora só espera a morte, o fim, está tudo ruim, está tudo errado, está sem sentido, não tem nem como piorar. Irmãos, eu não vejo uma situação... Como poderia piorar para Jonas? Não sei como poderia piorar. O cara já não tinha mais o que fazer, para onde ir, ficava rodando. Nós não sabemos aonde esse peixe, essa baleia, aonde ele ficou navegando com Jonas três dias. Eu não sei se essa baleia, a palavra não conta, se foi em direção a Nínive, se voltou para Jope, se foi para Tarsis, a gente não sabe. Mas o fato é que a baleia podia estar levando ele para longe. Mas o coração de Jonas estava retornando para o Senhor através da oração. Na perspectiva de Deus, queridos, aquilo que você acha que está te matando, te sufocando, te estrangulando, é exatamente o que ele precisa para usar se você começar a orar e colocar isso diante do Senhor. Você pode não saber disso ainda, Jonas não tinha, não sabia disso, mas você precisa crer nisso ao conhecer essa história. Então a oração é uma ação necessária para aqueles que desejam entrar nessa corrida em direção ao Senhor. O segundo ponto, a ação necessária para retorno ao Senhor é o arrependimento. Sempre que falamos de retorno a Deus, sempre que falamos de retornar aos caminhos do Senhor, retornar à comunhão com Ele, necessariamente teremos que passar pelo caminho do arrependimento. Ora, se nos afastamos do Senhor, é porque o pecado entrou no nosso coração. E quando o pecado entra no nosso coração, Deus não pode mais estar conosco, Deus não se faz mais presente, porque o pecado nos afasta de Deus. E quando nós temos a noção, então, de que o pecado entrou e nós nos afastamos do Senhor, a palavra de Deus, a ação do Espírito, gera em nós um entristecimento. Nós nos entristecemos. E porque nos entristecemos, entendemos que pecamos contra Deus, entendemos que erramos. Então, nós vamos para o passo da confissão, de confessar, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei. E aí, olha a comunicação aqui, olha a oração aqui, que faz parte do primeiro item, nós já vamos avançar nesse item. Então, começa um processo de oração. Então, Senhor, eu errei. E a resposta do Senhor, a primeira, imediata, é o perdão. Olha a resposta do Senhor, respondendo imediatamente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E depois do perdão, o que vem? A purificação. Ele nos limpa. Ele nos limpa. Esse é, resumidamente, queridos, o processo do arrependimento, e que eu creio que Jonas passou por ele. Antes da oração, manifesta no capítulo 2, Jonas sofreu um processo de arrependimento, que não está, ele é explícito, de alguma forma, através da oração, mas o seu processo de arrependimento não está muito bem, na minha opinião, relatado no capítulo 2 de Jonas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar esse tema arrependimento, essa ação de arrependimento, lá no Novo Testamento. Vira a sua Bíblia aí para Lucas 3. Vamos sair um pouquinho do capítulo 2 de Jonas. Vai lá para Lucas 3. Lucas 3, verso 7. Aqui, João Batista está pregando, está pregando o arrependimento. Diz assim, 3, 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos dignos de arrependimento, ou que mostrem arrependimento. A pregação de João Batista é a mesma pregação de Jesus, é o arrependimento necessário para a salvação, é o arrependimento necessário para a caminhada diária com Cristo. E nesse texto, quando você olha, João Batista transmite uma ideia de que todo arrependimento precisa mostrar frutos. Ele fala de frutos de arrependimento, dignos, dignos, frutos dignos do arrependimento. Isso nos transmite o quê? Que existe um tipo de arrependimento que não é verdadeiro. Se arrependimento precisa mostrar os seus frutos, parece haver arrependimento que não mostra frutos, que não é verdadeiro, ou que mostra um fruto que é errado, que é ruim. Então vamos dar uma olhada no que é arrependimento. Nós vamos trabalhar dois textos aqui rapidamente. Arrependimento vem do grego, metanoia. Arrependimento vem do grego, metanoia. E o que significa metanoia? Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento, significa mudança de direção. Metanoia é uma palavra grega usada também pelo exército, onde o exército como é que fazia? O general, quando ele gritava, o exército estava indo em uma direção, e o general gritava, metanoia! O que o exército fazia? O exército mudava de lado, fazia a volta, e continuava andando no sentido oposto. É a ideia do nosso meia-volta. Dá uma meia-volta, dá uns 180 graus, e continua na outra direção. Como é que isso se aplica ao pecado, o arrependimento e o pecado? Vamos tentar ilustrar isso aqui. Nós estamos numa direção. E então, há um pecado, eu estou me encaminhando para um pecado, e o interessante disso é que, quando nós pecamos, muito difícil um pecado simplesmente cair no nosso colo, sem que nós estivéssemos antes gerando, observando, planejando, e quando a gente chega até aquele pecado, na verdade, ele já estava sendo gerado, nós não fomos pegos de surpresa, nós decidimos abraçar aquele pecado. Mas como é que funciona? O Espírito Santo, então, através da palavra, ele nos incomoda, e ele grita para nós, metanoia, e nós estamos nos dirigindo ao pecado, e nós ouvimos, metanoia, ele fala ao meu coração, à sua mente. E o que isso significa? Significa que nós precisamos dar a volta, meia volta, e agora caminhar para o outro lado, não mais para lá. Isso é importante entendermos, porque metanoia, arrependimento, vai além do parar. Arrependimento não é simplesmente parar. Arrependimento quer dizer que eu vou dar as costas para aquilo que me atraía, e eu vou caminhar agora do lado oposto. Arrependimento não significa parar de fazer as coisas, mas arrependimento significa mudar quem eu sou. Você está entendendo isso? Vamos ver isso na palavra? Eu quero antes, Efésios 4, 28 diz assim, olha o que Paulo está dizendo aos Efésios, tem a ver com arrependimento, não precisa abrir não, eu vou ler para você. O que furtava, não furte mais, pelo contrário, ele não para o versículo, o que furtava, não furte mais. Se o arrependimento fosse só isso, estava bom, eu roubava, eu parei de roubar. O que nós usamos para roubar? A mão. A mão. Mesmo na era digital aí, se tem um hacker roubando aí, ele está por trás aí de um computador, usando as mãos, o celular, seja o que for. Então, o que furtava, não furte mais. Mas ele continua. Pelo contrário, como é que está aí? Antes, aqui está antes, aqui está pelo contrário. Pelo contrário, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Antes eram mãos inúteis, ou úteis para o inferno, úteis para o mal, mas agora trabalhe fazendo algo com as mãos para que tenha o que repartir. Olha o que o arrependimento faz. Aquele que roubava, não para simplesmente de roubar, mas agora que começa a construir coisas com as mãos, para agora repartir. Vamos lá para Lucas 19. Avança um pouquinho aí. Lucas 19 diz assim, é a história de Zaqueu. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, olha só quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era, não era só publicano, quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Então, Zaqueu era extremamente odiado, porque Zaqueu era um judeu que se travestiu de romano, o povo que oprimia o povo de Deus e todos os outros a quem eles dominavam, cobravam os impostos. Só que Zaqueu era perverso. Zaqueu, ele cobrava além do que devia. Zaqueu era um publicano ruim. E o pior é que Zaqueu ainda era o chefe dos publicanos. Ele era um discipulador. discipulador. Ou seja, se ele não ensinava aos outros como fazer, se ele não ensinava através do ensino a fazer errado, a cobrar ainda mais, a extorquir, os outros certamente aprendiam pelo exemplo do seu chefe. Então, era uma turma de sem vergonha extorquindo o povo de Deus. Então, Zaqueu era odiado. Qual era o pecado de Zaqueu? Cobiça. Qual era o pecado de Zaqueu? O amor ao dinheiro. Qual é o pecado de Zaqueu? Aí, vira a página aí. Versículo 8 diz assim, você se lembra da história, Jesus entra na casa de Zaqueu. Ele tem um encontro com Jesus. Zaqueu tem um encontro com Jesus. O verso 8 diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Qual é o fruto do arrependimento de Zaqueu? Ladrão, avarento, amor ao dinheiro, aquele extorquidor. Qual é o fruto do arrependimento? Zaqueu agora é generoso, é a generosidade. Zaqueu não apenas para de roubar, mas Zaqueu agora passa a restituir aqueles que ele roubou. Agora ele é um homem generoso. Agora ele já imediatamente devolve metade de tudo que ele tem e começa a restituir quatro vezes mais daquilo que ele tomou dos outros. Esse é o arrependimento que gera frutos verdadeiros, querido. Vamos para Atos 16. Já estamos encerrando. Atos 16, avança um pouquinho. Atos 16 é a história de Paulo e Silas na prisão. Outro exemplo de arrependimento que gera frutos, arrependimento verdadeiro. 16. Deixa eu lembrar, deixa eu contar a história rapidamente para você. Paulo e Silas, ele se expulsa um demônio de uma mulher que estava dando lucro para os donos dessa escrava. Ela era uma escrava, não só de Satanás, mas de determinados homens que lucravam com o demônio que estava nela. E aí Paulo e Silas expulsam esse demônio, eles são lançados, antes de serem lançados na prisão, o texto diz, verso 23, que eles foram severamente açoitados. Então eles são severamente açoitados pelos soldados romanos. e então eles são enviados para a prisão. E um dos soldados é responsável por cuidar deles, e cuidar, prende-o nas correntes, prende as correntes num tronco, numa madeira, e ali eles estão presos, açoitados, severamente machucados, e por volta de meia-noite eles começam a cantar e louvar ao Senhor. E aí o texto nos conta que a prisão abre todas as portas com aquele tremor, com aquele terremoto, as correntes de todos os presos se soltam. E aí nós vamos para o verso 30, do capítulo 16. Tem um guarda romano vigiando este homem. Qual é o pecado desse soldado romano? É a violência. Nós não sabemos exatamente se esse que prendeu Paulo e Silas é o soldado que o açoitou violentamente, severamente, mas o fato é que não faz diferença porque um soldado, ele está pronto para qualquer missão. Se hoje ele está no cárcere, amanhã ele está na linha de frente, todos eles são preparados de forma igual. O pecado desse soldado é a violência. Ele foi treinado para machucar, ele foi treinado para agredir, ele foi treinado para acorrentar, ele foi treinado para ser severo, e vamos ver qual é o fruto do arrependimento dele. Quando as cadeias se abrem, as correntes se soltam, e ele quer se matar, porque ele seria morto, Paulo e Silas dizem, não se mate, estamos todos aqui. E aquele homem tem um impacto, aquele guarda, aquele soldado tem um impacto com isso, e ele deseja o Senhor. E o texto diz assim no verso 30, então levou-os para fora, isso é um soldado romano, e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você, e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos da sua casa. Paulo e Silas estão pregando, eu sou da Deus, de sua casa. Naquela mesma hora da noite, olha o que aconteceu, olha o fruto, olha o que aconteceu com este homem, o carcereiro lavou as feridas deles. Qual é o fruto de um pecador agressivo, violento, que se arrepende? Agora ele se torna um enfermeiro, agora ele se torna um homem que lava feridas, agora ele não simplesmente para de bater, de espancar e de agredir, mas agora ele pega uma rota inversa, agora ele se torna um homem amoroso, agora ele é um homem carinhoso, você imagina esse homem lavando as feridas, eu posso imaginá-lo em lágrimas, porque ele causou aquilo, ele é um dos que causa, se não a eles, a tantos outros, ele é um torturador, e agora ele lava as feridas de Paulo e Silas, ele está no caminho contrário, ele está decidindo a se afastar daquilo, ele está decidindo a ser um novo homem, esse é o verdadeiro arrependimento, que produz frutos. A metanoia ela é para mim e para você, o arrependimento é para mim e para você, fazer o retorno, mudar quem somos, mudar a nossa essência, o arrependimento não simplesmente nos faz parar de pecar, mas ele muda o nosso caminho, e agora quem éramos não somos mais, agora aquilo que fomos não seremos mais, porque agora é para lá que eu vou. Aleluia! Que evangelho poderoso, que arrependimento poderoso, a metanoia é para mim e para você, é para aqueles que se arrependem, é para aqueles que desejam arrependimento verdadeiro, é uma das ações necessárias para aqueles que desejam correr em direção ao Senhor. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé, nós já estamos indo para o final. Só consegue nos convencer do pecado o Espírito Santo, somente Ele pode nos convencer. É o Espírito Santo através da sua palavra. Eu não consigo te convencer, outro pastor não consegue te convencer, só quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você faz, eu não sei o que você faz dentro da igreja, ou fora da igreja. Mas nós vimos nessa palavra duas ações, que elas estão entrelaçadas, a oração e o arrependimento, elas se entrelaçam em determinados momentos, mas uma é explícita, a oração é visível, se sabe quando alguém está orando, quando alguém pode estar orando em voz baixa, pode estar orando em silêncio, mas o momento de oração, ele é visível, ele é palpável, você sabe quando eu estou orando, se eu entro para a porta, eu fecho a porta do meu quarto e vou orar, a minha esposa sabe que eu estou orando, os meus filhos sabem que eu estou orando, o outro, a outra ação é o arrependimento, esse ninguém nunca jamais conseguirá ver, conhecer ou saber, a não ser o próprio Senhor. Talvez durante essa palavra, você tenha sentido o Senhor te incomodar, com relação a oração, talvez você se viu como Jonas, uma pessoa desencorajada a orar, Deus não vai ouvir minha oração, estou com coisas erradas, tem coisas que eu não estou fazendo o que deveria fazer, estou travado nessa área, estou travado nesse problema, eu não sei o que está acontecendo, mas se esse é o seu caso, se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, a sua situação não é pior do que a de Jonas, e ele orou, hoje é o seu chamado para voltar a orar, não faça orações escapistas, não faça orações de fuga, não faça orações que não trocam no seu problema, na sua dor, naquilo que te machuca de tantas formas diferentes, vá direto ao ponto ao Senhor na sua oração, os céus não estão fechados para você, os céus não estão fechados, os ouvidos do Senhor não estão fechados para te ouvir, hoje é tempo de voltar a orar, de começar a orar e falar sobre todas essas coisas com o Senhor, talvez você tenha sentido no seu coração, a necessidade de se arrepender, e glória a Deus por isso, o arrependimento passa pela oração, mas talvez você que está aqui nessa manhã, acha que não precisa nem de orar, e acha que não precisa de arrependimento, e o arrependimento tanto é para a salvação, como é para a caminhada com Deus, não podemos viver sem Ele, talvez você pense, ah, eu não preciso disso, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa que faz tudo certo, eu, eu, é, mas isso ainda não é o suficiente para nós, eu quero te contar uma história, uma ilustração, de um evangelista, esse evangelista, pregando-se, deparou com uma pessoa que disse exatamente isso, olha, eu não preciso orar, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso dessas coisas, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa muito boa, como? explica isso, e aquele me foi contando, olha, eu sou um marido fiel, eu sou um bom pai, eu sou um bom profissional na minha empresa, eu respeito o meu chefe, eu pago minhas contas em dia, eu ando na rua tranquilo, e não devo nada a ninguém, eu sou um bom vizinho, as pessoas gostam de mim, eu sou carismático, e aquele missionário, aquele evangelista, não conseguia alcançar o coração, ele dizia, mas todos nós pecamos, e carecemos da glória de Deus, eu não, eu não, eu não sou assim não, e já meio frustrado, o evangelista ali, falou, ouviu do Senhor assim, pergunta pelo biscoito, aí o missionário evangelista, falou, pelo biscoito, Senhor, eu ouvi direito, e aí o Espírito Santo falou, me obedece, pergunta para ele, e o biscoito? e aí na frente daquele homem, ele perguntou, mas e o biscoito? aquele homem falou, que biscoito? e ficou desfigurado, se transformou, perdeu o sangue, perdeu a cor, e ele falou, que biscoito? e o missionário falou, que biscoito? também perguntou, que biscoito? só que aquele homem, começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e o missionário, foi chorando junto, porque Deus usou ali, de alguma forma, que ele não entendia, onde é que ia chegar, e aí depois, que os dois choraram, aquele homem, recuperou as suas forças, e ele começou, a abrir o coração, ele disse, nós éramos pequenos, criança, muitos irmãos, muito pobres, e minha mãe, guardava dentro do armário, biscoitos, e aqueles biscoitos, precisariam durar, até o final do mês, racionando ali, o consumo, para dividir entre os filhos, porque só no outro mês, ela poderia comprar, mais um pouco de biscoito, então ela guardava no armário, trancava, escondia a chave, só que eu descobri, onde a chave ficava, e eu ia lá, abria aquele armário, e eu comia os biscoitos, alguns, e trancava de novo, e botava a chave no lugar, e aquele homem, vai contando a sua história, e aí ele conta, que a mãe, então, foi vendo, que estava faltando biscoito, o biscoito, foi acabando, antes do acabar o mês, e não tinha biscoito, e ela chama todos os filhos, e, pressiona, aperta aquelas crianças, e ninguém solta nada, e um vai culpando o outro, porque, se não foi eu, então foi ele, não, não fui eu também não, então foi ele, um vai culpando o outro, e aquele menino, aquele homem, menino na época, um homem hoje, ele culpa os irmãos, vai na mesma onda, e não assume, e todos apanham, todos tomam uma surra juntos, e ele nunca confessou, o seu pecado, a mãe dele morre, vai para o túmulo, e aquele menino, que hoje se tornou um homem, guardou um segredo, um pecado, e hoje ele não tem mais condições, nem sequer de falar, com aquele pecado, com seus irmãos, ele não podia confessar, o seu pecado, até o dia, que o missionário, chegou até ele, e disse, e o biscoito, queridos, nós não sabemos, eu não conheço, talvez o Espírito Santo, esteja te incomodando, quanto ao arrependimento, quanto a oração, eu não sei, exatamente, como é a sua vida, o que se passa, mas ele conhece, todas as coisas, a palavra diz, que ele sonda, o nosso coração, ele vai no íntimo, onde ninguém, mais pode chegar, eu quero dizer, para você, que Jesus está aqui hoje, nessa manhã, para restaurar, a sua comunhão, com ele, para te colocar, no caminho, de volta, até ele, para você, experimentar, o arrependimento, verdadeiro, não aquele, que simplesmente, abandona, o pecado, mas que te torna, generoso, naquilo que você, era tão ruim, ele nos transforma, numa pessoa nova, e esse Deus, está aqui hoje, para mim, e para você, se essa palavra, falou, o seu coração, e você sente, o desejo, de orar, de falar, com o Senhor, sobre isso, eu gostaria, que você, rapidamente, levantasse a sua mão, e nós vamos, orar por você, não demore, nós precisamos, encerrar, ainda tem um momento, de ceia, nós vamos, orar por você, aí mesmo, onde você está, você nem precisa, sair do seu lugar, e o Espírito Santo, vai, te fazer, experimentar, todas, essas coisas, vai nos colocar, no caminho, de volta, ao Senhor, se alguém, em casa, você tem, na tela, e o QR Code, você pode, escanear, o QR Code, também, faça a sua oração, nós vamos, orar por você, agora, pai, queremos, te agradecer, por esta palavra, queremos, te agradecer, pai, porque, podemos ver, na história, de Jonas, como, nos, parecemos, com ele, em tantos momentos, como, fugimos, de missões, e como, fugimos, de, coisas, que o Senhor, tem, para nós, mas, hoje, aprendemos, que o caminho, de volta, passa, pela oração, o caminho, de volta, passa, pelo arrependimento, pai, hoje, queremos, pai, levantar, a nossa voz, a ti, em oração, e, clamar, pai, ao Senhor, muda, quem, nós somos, muda, Senhor, aquele, que, que, se esconde, atrás, do seu pecado, muda, Senhor, aquele, se esconde, atrás, do seu erro, aquele, que, não levanta, mais, a sua voz, e, não, olha, para os céus, porque, simplesmente, acha, que, não, será, ouvido, dá, ele, hoje, a certeza, de, que, o Senhor, o está, ouvindo, agora, se, ele, está, orando, em casa, se, aqui, no templo, ouve, Senhor, a sua, oração, pai, queremos, viver, esse, arrependimento, verdadeiro, queremos, frutificar, a partir, deste, arrependimento, verdadeiro, queremos, andar, léguas, em sentido, contrário, aquilo, que, o pecado, sempre, nos, chamou, pai, faz, isso, conosco, faz, comigo, faz, com a tua, igreja, Senhor, em nome, de Jesus, amém, e amém, você pode, se assentar, aleluia, glória a Deus, nós vamos, neste momento, tomar a ceia, do Senhor, mas, eu gostaria, só, de reforçar, duas palavras, ditas, pelo Tiago, que, nos, ajudam, nos, auxiliam, a nos, aproximar, da ceia, do Senhor, uma coisa, bem simples, mas, um exemplo, tão, extraordinário, ele fez, a, a ilustração, da caminhada, em direção, ao pecado, em direção, a coisas, que desagradam, o coração, de Deus, e, de repente, a gente, descobre, que está errado, e, muitas pessoas, param, param, de prosseguir, mas, não, voltam, para o Senhor, não, tratam, do biscoito, não, confessam, simplesmente, param, de fazer, e, nunca, apresentam, diante, do Senhor, muito, feliz, a sua, argumentação, quando, começa, falando, sobre, a oração, porque, a oração, é, a nossa, forma, de chegarmos, pessoalmente, diante, de um Deus, que, conversa, conosco, e, como, conversaremos, com, Deus, se, nós, não, estivermos, com, nosso, coração, acertado, se, nós, não, estivermos, abrindo, nosso, coração, para, contar, a Deus, aquilo, que, nós, estávamos, fazendo, de, errado, amado, e, que, agora, dói, no, nosso, coração, o, evangelho, de, João, Batista, é, arrependei-vos, o, evangelho, de, Jesus, é, arrependei-vos, Jesus, é, o, dos, senhores, quando, ele, diz, arrependei-vos, é, porque, ele, sabe, que, toda, raça, está, em, pecado, Tiago, abordou, isso, muito, rapidamente, todos, os, seres, humanos, nascem, em, pecado, não, há, uma, pessoa, na, face, da, terra, que, nasce, sem, pecado, o, salmista, no, salmo 51, diz, com, toda, clareza, eu, nasci, em, pecado, e, em, pecado, me, concedeu, a, minha, mãe, então, uma, ilustração, muito, simples, é, que, nós, não, precisamos, ensinar, nenhuma, criança, a, pecar, não, precisamos, ensinar, nenhum, pré-adolescente, a, pecar, não, precisamos, ensinar, nenhum, adolescente, a, pecar, não, precisamos, estimular, ninguém, a, pecar, porque, o, pecado, está, na, nossa, natureza, pecar, é, uma, coisa, natural, em, nós, e, se, nós, não, fizermos, o, caminho, de, volta, para, Deus, nós, não, compreendermos, este, caminho, de, volta, não, passa, simplesmente, em, parar, de, fazer, mas, reconhecer, o, mal, que, ele, nos, causou, nos, separando, de, Deus, e, trazendo, todas, as, consequências, de, ficarmos, separados, de, Deus, quem, já, ficou, separado, de, Deus, por, algum, tempo, sabe, quantos, males, quantas, coisas, quantas, sequelas, quantas, consequências, ruins, o, pior, é, se, você, estiver, aqui, nesta, manhã, ou, em, casa, e, você, nunca, parou, para, reconhecer, que, você, nasceu, no, pecado, que, você, é, pecador, seus, pecados, se, afastam, de, Deus, que, por, mais, que, você, se, esforce, como, a, pessoa, mencionada, seja, uma, pessoa, honesta, direita, correta, que, faz, o, bem, isso, não, anula, a, de, que, você, é, uma, pessoa, que, nasceu, em, pecado, e, a, sua, natureza, pecaminosa, te, afasta, de, Deus, desde, Adão, todos, nós, nascemos, no, pecado, e, só, há, uma, resposta, para, o, pecado, na, nossa, vida, voltarmos, para, Jesus, e, dizer, perdoa-me, Senhor, por, todos, os, meus, pecados, para, você, que, segue, a, Jesus, não, basta, parar, de, pecar, é, preciso, nos, arrepender, e, voltar, conscientemente, para, você, que, nunca, fez, um, compromisso, com, Jesus, é, hora, de, dizer, para, o, Senhor, Senhor, nunca, te, confessei, que, eu, sou, um, pecador, nunca, me, preocupei, com, religião, nunca, me, preocupei, com, seguir, a, Jesus, no, momento, da, apresentação, das, crianças, você, que, está, em casa, deve, ter, visto, isto, na, minha, oração, eu, de, pessoas, que, vão, uma, igreja, duas, três, vezes, na, sua, história, quando, nascem, para, serem, batizadas, dependendo, da, igreja, que, ela, vai, criança, depois, vão, quando, casam, e, depois, elas, vão, quando, morrem, e, o, pior, de, tudo, é, que, essas, pessoas, vão, as, três, vezes, levadas, quando, nascem, são, levadas, quando, casam, são, levadas, e, quando, morrem, são, levadas, quem, sabe, você, aí, você, aqui, tem, vivido, essa, experiência, de, eventualmente, ser, levado, a, uma, igreja, mas, nunca, fez, uma, declaração, de, fé, ao, Senhor, Jesus, nunca, fez, uma, confissão, ao, Senhor, Jesus, e, este, pode, ser, o, momento, da, sua, vida, e, sua, história, e, você, pode, dizer, não, como, Jonas, eu, faço, as, minhas, orações, orações, de, pessoas, não, arrependidas, não, passam, do, teto, o, Senhor, ouve, as, orações, de, pessoas, que, estão, buscando, arrependimento, estão, buscando, retorno, e, ele, responde, estas, orações, ele, responde, essas, orações, será, que, hoje, há, em, nosso, meio, quero, insistir, um, pouco, mais, na, palavra, do, Tiago, será, que, há, hoje, em, nosso, meio, alguém, que, se, sente, um, religioso, mas, nunca, pensou, que, com, Deus, representa, ir, com, ele, para, o, céu, de, morrer, hoje, e, encontrar-se, com, o, senhor, isso, só, é, feito, de, maneira, consciente, quando, eu, desperto, e, falo, isso, com, o, senhor, tem, alguém, aqui, nesta, manhã, que, precisa, confessar, a, Jesus, como, seu, senhor, amém, tem, alguém, que, gostaria, de, dizer, sim, senhor, eu, quero, me, arrepender, publicamente, eu, quero, dizer, ao, senhor, publicamente, de, que, eu, me, arrependo, diante, do, senhor, vamos, ficar em pé, quem, gostaria, de, neste, momento, no silêncio, do seu coração, aí, onde, você, fazer, uma, oração, genuína, uma, oração, retorno, você, que, está, em, casa, fazer, uma, oração, de, volta, para, Deus, Zaqueu, nasceu, no, judaico, onde, eles, criam, que, o, Messias, viria, vendeu-se, o, comprou, o, domínio, poder, romano, comprou, mas, um, dia, ele, voltou, para o senhor, diante, de, Jesus, dizendo, hoje, eu, decido, entregar, todos, meus, bens, aos, pobres, e, se, eu, roubei, alguém, eu, quero, devolver, quatro, vezes, mais, restituir, quatro, vezes, mais, Jesus, Jesus, hoje, houve, salvação, nesta casa, hoje, Jesus, está querendo, repetir, esta frase, hoje, houve, salvação, nesta casa, neste coração, na vida, desta pessoa, neste lar, neste apartamento, e, se, você, sente, isto, como, se, seu coração, aperta, e, você, sente, isto, como, uma verdade, que, precisa, ser, realidade, concreta, feche, seus, olhos, e, ore, comigo, no silêncio, da sua, alma, diga, comigo, Senhor, eu sou, um Jonas, eu sou, um Jonas, um modelo, de Jonas, que, decidiu, andar, afastado, do Senhor, e, quanto, mais, eu, afastei, mais, afundei, hoje, nesta palavra, nesta manhã, eu, percebo, que, os meus pecados, me separam, do Senhor, eu, percebo, com tristeza, que, o Senhor, não mora, no meu coração, hoje, quero, que, aconteça, uma, metanoia, na minha, vida, uma, mudança, hoje, eu, quero, reconhecer, que, sou, pecador, sou, pecadora, mas, não, quero, mais, viver, no pecado, e, para, o pecado, hoje, eu, te peço, perdão, hoje, eu, confesso, que, eu, do Senhor, entra, na minha, casa, no meu, coração, na minha, vida, hoje, eu, me, rendo, a ti, quero, ser, seu, seguidor, no nome, de Jesus, em nome, de Jesus, em nome, de Jesus, eu, te, oro, amém, mantenha, seus, olhos, fechados, e, eu, gostaria, de, saber, se, alguém, que, está, aqui, fez, esta, oração, de, de forma, consciente, você, foi, verdadeiro, você, foi, genuíno, seu, coração, se, quebrantou, se, você, fez, isso, levante, uma, das, suas, mãos, eu, quero, conhecer, aquelas, pessoas, sinceras, que, fizeram, isto, foram, genuínos, amém, já, vi, sua, mão, já, vi, sua, mão, amém, há mais alguém, já, sua, mão, graças a Deus, já, vi, sua, mão, pode, baixar, há mais alguém, há mais alguém, há mais alguém, você, fez, esta, oração, sincero, você, é, da, igreja, e, você, está, com, vergonha, mas, se, você, fez, e, foi, sincero, então, seja, sincero, dizendo, sou, eu, levante, sua, mão, nós, queremos, orar, por, você, tinha, uma, mulher, que, foi, abençoada, por, Jesus, e, ela, queria, sair, escondida, e, Jesus, não, quis, deixar, que, ela, saísse, escondida, Jesus, disse, eu, abençoei, alguém, nesta, manhã, neste, dia, quem, foi, que, eu, abençoei, e, aquela, mulher, se, levanta, e, diz, sou, eu, senhor, sou, eu, que, estava, enferma, hemorrágica, e, fui, curada, ela, se, manifestou, eu, quero, convidar, você, que, levantou, a, sua, mão, vem, aqui, na, frente, agora, eu, quero, orar, pessoalmente, por, você, saia, do, seu, lugar, rapidinho, vem, aqui, não, precisa ficar, envergonhada, envergonhado, não, precisa, sou, eu, senhor, 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 estou, aqui, sou, eu, que, vim, aqui, entregar, o, meu, coração, minha, alma, ao, senhor, sou, eu, Jesus, sou, eu, Jesus, sou, eu, senhor, sou, eu, senhor, sou, eu, sou, eu, agora, quero te convidar, a falar, em voz alta, aquilo que falamos, em voz baixa, no silêncio do coração, diga, em voz alta, sem medo, sem vergonha, para que todos saibam, que você, inferno saiba, que você, está tomando uma decisão, diga, senhor, meu Deus, em voz alta, em voz alta, eu, te declaro, que estou voltando, para o senhor, estou me arrependendo, de todos os meus pecados, de tudo que me afastou, do senhor, e neste momento, eu confirmo, a minha oração, em silêncio, e digo, para o senhor, me perdoa, me recebe, na tua presença, e eu, te agradeço, por esta vitória, extraordinária, em nome, de Jesus, amém, senhor, nós declaramos, estas vidas, abençoadas, pelo senhor, e nós declaramos, que elas pertencem, ao senhor, e que satanás, não tem direito, de roubá-las, das mãos do senhor, no nome de Jesus, amém, amém, um aplauso, ao senhor, a este rei, Deus, e o senhor, amém, Obrigado.